Gabriel de Castro Lima, de 23 anos, foi encaminhado por uma equipe do SAMU ao pronto-socorro da capital. O jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira na região da Sobral. De acordo com informações, Gabriel estava com amigos ingerindo bebida alcoólica quando houve um desentendimento. Ele foi esfaqueado pelo menos três vezes. Os ferimentos foram no abdômen, na mão esquerda e também na cabeça. Inicialmente, a vítima foi levada por populares à UPA da Sobral, mas por conta da gravidade, foi transferida para o pronto-socorro de Rio Branco. O caso é investigado na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. O caso é investigado na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.